Bom dia galera, eu sou o Alvo Soares, vamos falar um pouquinho mais de Facebook, olha lá Só fazer um teste assim agora de manhã, quer ver como é que ele tá, ficou dormindo todo cantando sem ver a fêmea Aí agora eu coloquei ele aqui no meu aulãozinho, ó, agora sim ele acertou a fêmea, ou melhor, eu acertei Olha lá, tendo o ninho, ó, travado, sem cantar Agora sim, ela vem aqui de vez em quando, pede uma gala na cara dele aqui Mas, ó, piou ali dentro do criatório e nem confiança Situações normais, ele tava explodindo aí de cantar Ó, roletão ali Só que, eu só botei um pouquinho aqui porque mais uma vez eu tô alterando aqui a empoleração Eu vou fazer uns testes durante a semana Eu tô achando ele muito passivo, cantando muito tranquilo, muito sentado, muito concentrado, isso é até bom Mas eu gosto dele caçando, entendeu? Então, ó, ela pedindo um gala, ó lá, ó lá, ela pedindo um gala Aí ele vai lá, fica doidinho, ó, volta porinho Ele é assim, ele gosta de fêmea quente Entendeu? Então, graças a Deus, Deus é muito generoso comigo Veio outra fêmea aí, ó Arrumadinha Vai lá pedir gala de novo no buraquinho, ó Fica na tela, ela vai no buraquinho E ele é niano Ó, quietinho E ela olhando ele, vai no buraquinho e fica olhando ele a niano Então, porque ela vem aqui na pontinha, pé de gala de novo Ó, ela vai chamando ele E eu acho Que agora tá certinho Ela pia Eu deixei fazer o namoro Teve até um amigo que falou isso Pra deixar namorar primeiro no pio Ela ficou no pio, ó Pegou palha agora ela Agora ela vai com o ninho Provavelmente ela vai com o ninho também Então Ó, passou algum bichinho voando ali Ela tá dando uma olhadinha meio séria Provavelmente vai vir aqui no buraco olhar ela agora Eu não botei Eu não botei um buraco Com o poleiro bem aqui no canto Vem aqui, ó Como tem aqui Eu não botei aqui Pra que ele não fique vindo muito O tempo todo olhar ela aqui E o pano tá pro lado dele E ele não tem como se empalhetar ali Então ele se empalheta aqui Então eu deixei menos condição dele vir ver a fêmea Entendeu? Então é isso aí, galera Acho que eu acertei a fêmea agora O poleiro Facebook Ó Trevendo asa Deu um cantinho pra ela Galera Deixa aquele like aí Tamo junto aí Um abraço a todos 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 aí